Eu vou te dar a receita do qualquer um amor Vai notando com cuidado, se faltar, entendi que tu vai perder o sabor É um olhar disfarçado querendo falar de amor Fazendo aquele charminho com jeitinho seduto É um convite pra jantar, é um presente especial É um abraço com carinho e um bate-papo legal É um cochismo no ouvido, é um beijo bem demorado Um aperto na cintura daqueles apaixonados É um olhar disfarçado querendo falar de amor Fazendo aquele charminho com jeitinho seduto É um convite pra jantar, é um presente especial Um abraço com carinho e um bate-papo legal Um cochismo no ouvido e um beijo bem demorado Um aperto na cintura daqueles apaixonados Um cochismo no ouvido e um beijo bem demorado Um aperto na cintura daqueles apaixonados Um cochismo no ouvido e um beijo bem demorado Um aperto na cintura daqueles apaixonados Um aperto na cintura daqueles apaixonados